Uma jovem denunciou o ex-padrasto de estupro. A denúncia foi feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. A mãe da garota procurou a polícia e o caso está sob segredo de justiça. O suspeito é assessor no tribunal de contas. No vídeo, o desabafo de uma adolescente. Foi passando a mão e ele passou a mão nela e passou a mão aqui. E quando ele tentou passar a mão de novo, eu não quis saber de mais nada. Andréia Ferreira é mãe da garota. Ela foi casada com um suspeito por dois anos. Adson Mota é jornalista e assessor de imprensa de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Os dois se conheceram por meio de um site de acompanhantes. E eu marcava o horário com o personal de uma hora, uma hora e meia, descia a fazer o meu treino e depois subia normal. E numa dessas descidas, para mim fazer o meu treino, foi onde ele entrou no quarto dela, simplesmente tirou a manta, a bermudinha dela e estuprou ela. De acordo com a mãe, a adolescente vinha sofrendo abuso desde o ano de 2017, no mês de março. Quando chegou em agosto, ela foi estuprada e não contou nada para ninguém. Se eu desconfiasse qualquer coisa, eu não ia ter o mínimo, o mínimo, o mínimo de medo, de vergonha, de qualquer coisa, de puxar e gritar por socorro, fazer justiça. Hoje a garota tem 18 anos e mora com o marido em Santa Catarina. No vídeo, ela explica que decidiu denunciar o padrasto porque ele requereu a guarda do filho que tem com a Andrea. Ela teme que o irmãozinho também seja assediado. O suspeito prestou depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O caso está sob segredo de justiça. A nossa produção tentou falar com o Adson Mota, mas ele não foi encontrado ao longo do dia. E dois assaltos a estabelecimentos comerciais foram registrados nas zonas norte e oeste da capital. Em um dos casos, o segurança de um supermercado foi baleado no rosto por um dos assaltantes. O estado dele ainda é grave. O primeiro assalto foi registrado na tarde desta quarta-feira em uma distribuidora no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que dois homens armados rendem o vigilante do local. Agressivos, eles tomam a arma do homem. Em seguida, os dois fogem. O segundo assalto foi durante a noite em um supermercado no Santo Agostinho, na zona oeste. Nas imagens, é possível ver o momento em que o segurança do estabelecimento trava a luta corporal com um dos assaltantes. Os dois caem no chão. É quando o suspeito dispara a queima-roupa contra o rosto da vítima. O vigilante ainda tenta se levantar, mas o outro criminoso dá um chute nele. Os dois fugiram levando o revólver do segurança e uma quantia em dinheiro não divulgada. Um dos assaltantes foi preso logo depois do crime. O outro segue foragido. O vigilante está internado no hospital 28 de agosto e o estado de saúde dele é grave. A polícia investiga os dois casos. E ainda falando de assaltos, três homens roubaram uma loja de eletroeletrônicos na zona leste da capital. Durante a fuga, houve troca de tiros com a polícia e um deles morreu. Outros dois seguem foragidos. O assalto foi por volta das 10h15 da manhã, nessa loja de aparelhos eletrônicos, na avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova. De acordo com a polícia, o trio conseguiu efetuar o assalto. No momento da fuga, dois entraram em um carro e levaram os eletroeletrônicos. O outro estava a pé e no momento que avistou uma viatura, atirou contra os policiais. A polícia respondeu também com tiros e um homem veio a óbito aqui na bola do produtor. O jovem que morreu durante o confronto tinha 21 anos. Ele não teve a identidade divulgada. Familiares dele estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. Só informaram que o rapaz estava fora de casa há uma semana. A polícia chegou rápido ao local, mas não conseguiu prender os outros dois assaltantes. Em determinado momento, foram acionados pela comunidade, dizendo que havia um assalto. E nesse momento que eles pararam, o meliante veio e já veio na direção deles. Efetuando o disparo, abrigaram-se e houve o confronto naquele momento. Naquele confronto, o bandido veio a tombar. E aí, havia também a informação de que ele estava com cobertura. Um outro veículo que estava também em dois miliantes. Até o presente momento, não sabemos do paradeiro dele. A versão de que o trio queria assaltar um carro forte foi negada pela polícia. Por acaso, vinha passando o carro forte no momento que houve o confronto entre a polícia e o bandido. Nada a ver com o carro forte. Não foi divulgada a quantia levada pelos assaltantes. E nem quantos e quais aparelhos eletrônicos foram roubados. As imagens disponibilizadas pelas câmeras de segurança vão ajudar a identificar os dois foragidos. No próximo bloco, o coquetel de lançamento da nova TV em tempo. Muitas novidades vêm por aí. Não sai daí, é depois do intervalo.